O Livro de Urântia, Documento 24, As Personalidades Mais Elevadas do Espírito Infinito Em o Versa, todas as personalidades e entidades do Criador Conjunto estão repartidas em três grandes divisões. As personalidades mais elevadas do Espírito Infinito, as hostes de mensageiros do espaço e os Espíritos ministradores do tempo. Aqueles seres espirituais que se ocupam do ensino e da ministração, as criaturas de vontade do esquema ascendente de progressão mortal. Essas personalidades mais elevadas do Espírito Infinito, mencionadas nestas narrativas, operam em todo o grande universo em sete divisões. 1. Mensageiros solitários 2. Supervisores dos circuitos do universo 3. Diretores do censo 4. Auxiliares pessoais do Espírito Infinito 5. Inspetores associados 6. Sentinelas designadas 7. Guias dos graduados Os mensageiros solitários Os mensageiros solitários, os supervisores dos circuitos, os diretores do censo e auxiliares pessoais são caracterizados por possuírem dons imensos de antigravidade. Os mensageiros solitários não têm uma sede central conhecida, eles circulam pelo universo dos universos. Os supervisores dos circuitos do universo e os diretores do censo mantêm uma sede central nas capitais dos superuniversos. Os auxiliares pessoais do Espírito Infinito ficam estacionados na Ilha Central de Luz. Os inspectores associados e as sentinelas designadas permanecem fixos, respectivamente, nas capitais dos universos locais e capitais dos seus sistemas componentes. Os guias dos graduados residem e funcionam no bilhão de mundos do universo de Avona. A maior parte dessas personalidades mais elevadas tem postos nos universos locais, mas não se encontram organicamente vinculadas às administrações dos reinos evolucionários. Das sete classes que compõem esse grupo, apenas os mensageiros solitários e talvez os auxiliares pessoais, percorrem o universo dos universos. Os mensageiros solitários são encontrados no paraíso e afora desde os circuitos de Avona, nas capitais dos superuniversos e daí para fora, nos diversos setores e universos locais e suas subdivisões. E até mesmo nos mundos habitados. Embora os mensageiros solitários pertençam às personalidades mais elevadas do Espírito Infinito, a sua origem, natureza e serviço foram abordados no documento precedente. 1. Os Supervisores dos Circuitos do Universo Pode parecer que as imensas correntes de poder do espaço e os circuitos da energia do Espírito operem automaticamente. Pode parecer que funcionem sem controles nem entraves, mas não é realmente assim. Todos esses sistemas estupendos de energia estão sob controle, estão sujeitos a uma supervisão inteligente. 2. Os Supervisores dos Circuitos do Universo ocupam-se não dos reinos da energia puramente física ou material, domínio dos diretores do poder no universo, mas dos circuitos da energia espiritual relativa e daqueles circuitos modificados, que são essenciais à manutenção dos seres altamente desenvolvidos espiritualmente, tanto quanto dos tipos moronciais ou de transição de criaturas inteligentes. 3. Os Supervisores não dão origem a circuitos de energia e de superessência de divindade, mas em geral eles têm a ver com os circuitos espirituais mais elevados do tempo e da eternidade, e com todos os circuitos espirituais relativos envolvidos na administração das partes componentes do grande universo. 4. Eles dirigem e manipulam todos esses circuitos de energia e espírito fora da ilha do paraíso. 5. Os Supervisores dos Circuitos do Universo são uma criação exclusiva do Espírito Infinito e funcionam somente como agentes do agente conjunto. Eles são personalizados para o serviço nas quatro ordens seguintes. Os Supervisores Supremos de Avona e também os Supervisores Associados dos Sete Superuniversos têm o seu número já completo dessas ordens. Nenhum mais está sendo criado. Os Supervisores Supremos são sete em número e estão estacionados nos mundos pilotos dos sete circuitos de Avona. Os circuitos dos sete Superuniversos ficam entregues ao encargo de um grupo maravilhoso de sete Supervisores associados que mantém sua sede central nas sete esferas do Espírito Infinito, no paraíso. Os mundos dos sete executivos supremos. De lá eles supervisionam e dirigem os circuitos dos superuniversos do espaço. Nessas esferas do Espírito, no paraíso, os sete Supervisores integrados dos circuitos e a primeira ordem dos Centros Supremos de Potência efetuam uma ligação que sob a direção dos executivos supremos resulta na coordenação subparadisíaca de todos os circuitos materiais e espirituais que vão até os sete Superuniversos. Os Supervisores Secundários dos Universos Locais do Tempo e do Espaço estão estacionados nos mundos sete de cada Superuniverso. Os setores maior e menor são divisões administrativas dos Supergovernos, mas não se ocupam com as questões da supervisão da energia e espírito. Não sei quantos Supervisores Secundários de circuitos existem no Grande Universo, mas em Uversa há 84.691 desses seres. Os Supervisores Secundários estão sendo constantemente criados. De tempos em tempos, eles surgem em grupos de 70, nos mundos dos executivos supremos. Nós podemos obtê-los por requisição quando vamos fazer o estabelecimento de circuitos separados de energia espiritual e de poder de ligação para os novos Universos em evolução que se encontram sob a nossa justiça. Um Supervisor Terciário de circuito funciona nos mundos sete de cada Universo local. Essa ordem, bem como a dos Supervisores Secundários, está em contínua criação, sendo criada em grupos de sete centos. Eles são designados para os universos locais, pelos anciães dos dias. Os Supervisores dos circuitos são criados para suas tarefas específicas e servem eternamente nos grupos do seu compromisso original. Eles não fazem rotações no serviço e, por isso, efetuam um estudo, durante toda uma idade, dos problemas existentes nos reinos do seu compromisso original. Por exemplo, o Supervisor Terciário de circuitos de número 572.842 tem funcionado em Salvington, desde a concepção inicial do vosso Universo local e é um membro da assessoria pessoal de Mikael de Nebadon. Atuando, seja no Universo local, seja em um Universo mais elevado, os Supervisores dos circuitos dirigem todos os envolvidos nos circuitos adequados a serem empregados na transmissão de todas as mensagens espirituais e relativas ao trânsito de todas as personalidades. No seu trabalho de supervisão dos circuitos, esses eficientes seres utilizam todas as forças intermediárias, personalidades e agências no Universo dos Universos. Eles empregam as altas personalidades espirituais de controle dos circuitos não reveladas e são competentemente assistidos por inúmeras equipes compostas de personalidades do Espírito Infinito. Eles é que isolariam um mundo evolucionário caso o seu príncipe planetário se rebelasse contra o Pai Universal e seu filho vice-regente. São capazes de retirar qualquer mundo de certos circuitos da ordem espiritual mais elevada do Universo, mas não podem anular as correntes materiais dos diretores de potência. Os Supervisores dos circuitos do Universo têm com os circuitos espirituais algo com a relação que os diretores do poder no Universo têm com os circuitos materiais. As duas ordens são complementares, exercendo juntas toda a supervisão de todos os circuitos materiais e espirituais que são controláveis e manipuláveis pelas criaturas. Os Supervisores dos circuitos exercem certa supervisão sobre aqueles circuitos da mente que são associados ao Espírito, assim como os diretores de potência têm uma certa jurisdição sobre aquelas fases da mente associadas à energia física, à mente mecânica. Em geral, as funções de uma ordem expandem-se por ligação com a outra, mas os circuitos da mente pura não estão sujeitos à supervisão de nenhum deles. As duas ordens não são coordenadas. Em todos os seus múltiplos trabalhos, os Supervisores dos circuitos do Universo ficam sujeitos aos sete diretores do Poder Supremo e aos seus subordinados. Se bem que os Supervisores dos circuitos sejam inteiramente iguais dentro das suas ordens respectivas, todos são também indivíduos distintos. São verdadeiramente seres pessoais, mas possuem um tipo de personalidade outra que não há dotada pelo Pai, não encontrada em qualquer outro tipo de criatura em toda a existência universal. Embora ireis reconhecê-los e saber deles à medida que evoluírdes no caminho interno do Paraíso, vós não tereis nenhuma relação pessoal com eles. São os Supervisores dos circuitos e ocupam-se estrita e eficientemente do seu assunto. Lidam somente com aquelas personalidades e entidades que têm a supervisão dessas atividades que envolvem os circuitos sujeitos à sua supervisão. 2. Os diretores do Censo Se bem que a mente cósmica da inteligência da informação universal seja conhecedora da presença e do paradeiro de todas as criaturas pensantes, há em operação no universo dos universos um método independente para se manter a contagem de todas as criaturas volitivas. Os diretores do Censo são uma criação especial já completa do Espírito Infinito e existem em números desconhecidos para nós. Foram criados de modo a serem capazes de manter uma sincronia perfeita com a técnica da refletividade dos superuniversos, enquanto ao mesmo tempo são pessoalmente sensíveis e responsivos à vontade inteligente. Esses diretores, por uma técnica não completamente entendida, tornam-se imediatamente sabedores do nascimento de um ser de vontade em qualquer parte do grande universo. Sempre tem, pois, competência para nos fornecer o número, a natureza e o paradeiro de todas as criaturas de vontade em qualquer parte da criação central e dos sete superuniversos, mas não funcionam no paraíso, não há necessidade deles ali. No paraíso o conhecimento é inerente, as deidades sabem de todas as coisas. Sete diretores do Censo operam em Avona, sendo que cada um fica estacionado em um mundo piloto de cada circuito de Avona. Com exceção desses sete e das reservas da ordem nos mundos do Espírito do Paraíso, todos os diretores do Censo funcionam sob a jurisdição dos anciães dos dias. Um diretor do Censo preside as sedes centrais de cada superuniverso e sob o comando desse diretor-chefe, na capital de cada universo local. Estão milhares e milhares de seres. Todas as personalidades dessa ordem são iguais, excetuando-se aquelas dos mundos piloto de Avona e os dirigentes dos sete superuniversos. No sétimo superuniverso, há cem mil diretores do Censo. Esse número consiste inteiramente naqueles que são designáveis para os universos locais e não inclui o corpo de assessoria de Uzatya, comandante dos diretores de todo o superuniverso de Orvonton. Uzatya, como os outros comandantes no superuniverso, não está preparado diretamente para sintonizar o registro da vontade inteligente. Encontra-se sintonizado unicamente com os seus subordinados estacionados nos universos de Orvonton. Assim, ele atua como uma magnífica personalidade totalizadora de todos os informes que vêm das capitais das criações locais. De tempos em tempos, os registradores de Uversa fazem o registro do status do superuniverso, tal como está indicado nos anais e na personalidade de Uzatya. Esses dados do recenseamento são próprios dos superuniversos. Esses informes não são transmitidos à Avona, nem ao Paraíso. Os diretores do censo ocupam-se com os seres humanos, bem como outras criaturas volitivas, apenas para registrar o fato da função da vontade. Não se preocupam com os registros da vossa vida, nem com os atos dela, e não estão de modo algum fazendo os registros das personalidades. O diretor do censo de Nebadon, de número 81.412, de Orvonton, agora estacionado em Salvington, é, neste momento mesmo, pessoalmente sabedor da vossa presença aqui em Urantia, e ele permitirá a confirmação dos registros da vossa morte no momento em que cessar de funcionar como criaturas volitivas. Os diretores do censo registram a existência de uma nova criatura de vontade sempre que acontece o primeiro ato de vontade. Indicam a morte de uma criatura de vontade quando acontece o seu último ato de vontade. O surgimento parcial da vontade, observado nas reações de alguns dos animais mais elevados, não pertence ao domínio dos diretores do censo. Eles não mantêm a conta de nada que não sejam as autênticas criaturas de vontade e não são sensíveis a nada, a não ser a função da vontade. Nós não sabemos exatamente como eles registram a função da vontade. Esses seres têm sido sempre e sempre serão os diretores do censo e seriam relativamente inúteis em qualquer outra divisão de trabalho do universo, mas são infalíveis na própria função, nunca cometem erros nem falsificam nada. E apesar dos seus poderes maravilhosos e prerrogativas inacreditáveis, são pessoas, têm presença espiritual e forma reconhecível. 3. Os ajudantes pessoais do Espírito infinito. Não temos conhecimento autêntico a respeito da época e do modo da criação dos ajudantes pessoais. O seu número deve ser o de uma legião, mas não se encontra registrado em universa. Por uma dedução conservadora, baseada no nosso conhecimento do trabalho deles, a aventura-me a estimar que o seu número alcance os trilhões. Sustentamos a opinião de que o Espírito infinito não esteja limitado quanto à quantidade numérica para a criação desses ajudantes pessoais. Os ajudantes pessoais do Espírito infinito existem para assistir exclusivamente à presença paradisíaca da terceira pessoa da Deidade. Embora ligados diretamente ao Espírito infinito e localizados no paraíso, eles circulam por todos os lugares até as extremidades da criação. Para onde quer que os circuitos do Criador conjunto se estendam, ali esses ajudantes pessoais podem aparecer com o propósito de executar as ordens do Espírito infinito. Atravessam o espaço de um modo semelhante ao dos mensageiros solitários, mas não são pessoas no sentido que os mensageiros o são. Os ajudantes pessoais são todos iguais e idênticos. Não apresentam nenhuma diferenciação de individualidade. Embora o agente conjunto considere-os como verdadeiras personalidades, torna-se difícil para os outros considerá-los pessoas reais. Eles não manifestam uma presença espiritual para os outros seres espirituais. Os seres cuja origem é o paraíso têm sempre consciência da proximidade desses ajudantes, mas nós não reconhecemos a presença de personalidade neles. A falta dessa forma à presença, sem dúvida, torna-os a todos mais úteis à terceira pessoa da Deidade. De todas as ordens reveladas de seres espirituais que têm origem no Espírito infinito, os ajudantes pessoais são quase os únicos que não ireis encontrar durante a vossa ascensão interior ao paraíso. 4. Os Inspetores Associados Os sete Executivos Supremos, nas sete esferas do Espírito infinito no paraíso, funcionam coletivamente como a junta administrativa de superdirigentes dos sete superuniversos. Os Inspetores Associados são a corporificação pessoal da autoridade dos Executivos Supremos para os universos locais do tempo e do espaço. Esses auto-observadores dos assuntos das criações locais são progênia e conjunta do Espírito infinito e dos sete Espíritos mestres do paraíso. Nos tempos próximos à eternidade, 700 mil deles foram personalizados e seus corpos de reservas habitam o paraíso. Os Inspetores Associados trabalham sob a supervisão direta dos sete Executivos Supremos, são representantes pessoais deles e têm os devidos poderes nos universos locais do tempo e do espaço. Um Inspetor permanece designado para a esfera-sede central de cada criação local e está estreitamente associado à União dos Dias Residente. Os Inspetores Associados recebem informes e recomendações somente das suas subordinadas, as sentinelas designadas, estacionadas nas capitais dos sistemas locais de mundos habitados, as quais fazem relatórios apenas ao seu superior imediato, o Executivo Supremo do Superuniverso envolvido. 5. As Sentinelas Designadas As sentinelas designadas são personalidades coordenadoras e representantes de ligação dos sete Executivos Supremos. Foram personalizadas no paraíso pelo Espírito Infinito e criadas com os propósitos específicos das suas designações. Tem um número estacionário. Existem exatamente sete bilhões delas. Do mesmo modo que um Inspetor Associado representa os sete Executivos Supremos para todo um universo local, há em cada um dos 10 mil sistemas dessa criação local também uma sentinela designada que atua como a representante direta da bem-estante e Suprema Junta de Supercontrole dos assuntos de todos os sete Superuniversos. As sentinelas em serviço nos governos do sistema local de Orvonton estão atuando sob a autoridade direta do Executivo Supremo nº 7, o coordenador do sétimo Superuniverso, mas na sua organização administrativa todas as sentinelas a serviço em um universo local estão subordinadas a um Inspetor Associado estacionado na sede central do universo. Dentro de uma criação local, as sentinelas designadas servem em rodízio, sendo transferidas de sistema para sistema. Elas são mudadas em geral a cada milênio do tempo do universo local. Estão entre as mais elevadas classes de personalidades estacionadas em uma capital de sistema, mas nunca participam das deliberações que concernem aos assuntos dos sistemas. Nos sistemas locais, servem como dirigentes ex-oficio dos 24 administradores que provém dos mundos evolucionários, mas fora disso, os mortais ascendentes têm pouco contato com elas. As sentinelas ocupam-se quase que exclusivamente em manter o Inspetor Associado do seu universo plenamente informado sobre tudo o que importa em relação ao bem-estar e ao estado geral dos sistemas da sua designação. As sentinelas designadas e os Inspetores Associados não se reportam aos Executivos Supremos por meio da sede central de um superuniverso. São responsáveis apenas perante o Executivo Supremo do superuniverso envolvido. As suas atividades são distintas da administração dos Anciães dos Dias. Os Executivos Supremos, os Inspetores Associados e as Sentinelas e as Sentinelas Designadas junto com os Omniafins e uma hoste de personalidades não reveladas constituem um sistema eficaz, direto, centralizado e muito vasto de coordenação consultiva e administrativa de todo o grande universo de coisas e seres. 6. Os Guias dos Graduados Os Guias dos Graduados como grupo patrocinam e conduzem a Universidade de altos estudos de instrução técnica e de educação espiritual tão essencial para que os mortais alcancem a meta das idades. Deus, o repouso e em seguida a eternidade do serviço perfeccionado. Esses seres altamente pessoais têm o seu nome segundo a natureza e propósito do serviço que prestam. Eles devotam-se exclusivamente às tarefas de guiar os mortais graduados vindos dos superuniversos do tempo durante o seu percurso de educação e aperfeiçoamento em Avona que serve no preparo dos peregrinos ascendentes para serem admitidos no paraíso e no corpo de finalidade. Não me é proibido arcar com a responsabilidade de contar-vos sobre o trabalho desses guias dos graduados mas é uma tarefa tão ultra espiritual que perco a esperança de ser capaz de retratar adequadamente a mente material um conceito que abranja as atividades múltiplas deles. Nos mundos das mansões depois que o alcance da vossa visão estiver ampliado e depois que estiverem livres das correntes das comparações materiais vós podereis começar a compreender o significado das realidades que o olho não pode ver nem o ouvido escutar e que nunca fizeram parte dos conceitos das mentes humanas até mesmo aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que amam tais verdades eternas vós não tereis para sempre um alcance tão limitado de visão nem de compreensão espiritual os guias dos graduados ocupam-se em pilotar os peregrinos do tempo pelos sete circuitos dos mundos de Avona o guia que te saudar na tua chegada ao mundo de recepção do circuito externo de Avona permanecerá contigo durante toda a tua carreira nos circuitos celestes embora vás associar-te com um número incontável de outras personalidades durante a tua permanência neste bilhão de mundos o teu guia dos graduados seguirá contigo até o fim da tua progressão em Avona e testemunhará a tua entrada no sono terminal do tempo o sono do trânsito da eternidade para a meta no paraíso onde ao acordares será saudado pelo companheiro do paraíso designado para dar-te as boas-lindas e talvez para permanecer contigo até que tu sejas iniciado como membro do corpo mortal de finalidade o número de guias dos graduados está acima do poder que a mente humana tem de captar e continuam a aparecer a sua origem é algo misteriosa não tem existido desde a eternidade misteriosamente eles apareceram à medida que se fizeram necessários não há registro de um guia dos graduados em todos os reinos do universo central até aquele dia bem longínquo em que o primeiro peregrino mortal de todos os tempos percorreu o seu caminho até o cinturão externo da criação central no instante em que chegou ao mundo piloto do circuito externo ele deparou com a recepção amigável de Malvorian o primeiro dos guias dos graduados e que agora é o dirigente do conselho supremo e o diretor da vasta organização educacional mantida por eles nos registros do paraíso sobre a Avona na sessão denominada guias dos graduados aparece este registro inicial e Malvorian o primeiro desta ordem acolheu e instruiu o peregrino descobridor de Avona e conduziu dos circuitos exteriores de experiência inicial passo a passo e circuito por circuito até que ele chegasse a presença mesma da fonte e destino de todas as personalidades atravessando depois o umbral da eternidade até o paraíso naquela época longínqua eu estava ligado ao serviço dos anciães dos dias em Uversa e todos nós nos rejubilamos na certeza de que finalmente os peregrinos do nosso super universo iriam alcançar Avona durante idades nos havia sido ensinado que as criaturas evolucionárias do espaço alcançariam o paraíso e a emoção de todos os tempos percorreu as cortes celestes quando o primeiro peregrino de fato chegou Brandfanda é o nome desse peregrino descobridor de Avona e ele veio do planeta 341 do sistema 84 da constelação 62 do universo local 1131 situado no super universo de número 1 a sua chegada foi o sinal do estabelecimento do serviço de teletransmissão do universo dos universos até então apenas as transmissões dos super universos e dos universos locais haviam estado em operação mas o anúncio da chegada de Brandfanda nos portais de Avona assinalou a inauguração dos informes espaciais da glória assim denominados porque a transmissão inicial universal informava a chegada a Avona do primeiro ser evolucionário a conseguir a entrada na meta da existência ascendente os guias dos graduados nunca deixam os mundos de Avona eles dedicam-se ao serviço dos peregrinos graduados do tempo e do espaço e ireis em algum tempo encontrar esses seres nobres face a face se não rejeitades o plano certo e todo perfeccionado destinado a efetivar a vossa sobrevivência e ascensão 7 a origem dos guias dos graduados embora a evolução não seja a norma do universo central acreditamos que os guias dos graduados sejam os membros perfeccionados ou mais experientes de uma outra ordem de criaturas do universo central a dos servidores de Avona os guias dos graduados dão prova de uma simpatia tão ampla e uma capacidade tal para compreender as criaturas ascendentes que estamos convencidos de que eles adquiriram essa cultura servindo efetivamente nos reinos dos super universos como os servidores de Avona de ministração universal se esse ponto de vista não estivesse correto como então poderíamos explicar o desaparecimento contínuo dos servidores mais antigos ou mais experientes um servidor que fique ausente longamente de Avona em um compromisso no super universo tendo estado anteriormente em muitas dessas missões ao retornar a sua casa seria concedido o privilégio de contato pessoal com o brilho central do paraíso será abraçado pelas pessoas luminosas e desaparecerá do reconhecimento dos seus companheiros espirituais para nunca mais reaparecer entre os da sua espécie ao retornar do serviço no super universo um servidor de Avona pode desfrutar de inúmeros abraços divinos e deles emergir simplesmente como um servidor enaltecido experienciar o abraço luminoso não significa necessariamente que o servidor deva transformar-se em um guia dos graduados mas quase um quarto daqueles que alcançam o abraço divino nunca retorna para o serviço dos reinos nos arquivos superiores aparece uma sucessão de registros como este e o servidor de número 842 trilhões 842 bilhões 682 milhões 846 mil 782 de Avona de nome de nome Sudna veio do serviço do super universo foi recebido no paraíso conheceu o pai entrou no abraço divino e não mais existe quando uma anotação como essa aparece nos registros a carreira desse servidor está encerrada mas depois de apenas três momentos um pouco menos do que três dias do vosso tempo um guia de graduados recém-nascido espontaneamente aparece no circuito exterior do universo de Avona e o número de guias de graduados com pouquíssima diferença sem dúvida devido àqueles em transição iguala-se exatamente ao número dos servidores desaparecidos há ainda uma outra razão para supor que os guias dos graduados sejam os servidores de Avona evoluídos e essa é a tendência infalível que esses guias e seus colaboradores servidores tem para formar relacionamentos tão extraordinários a maneira pela qual os seres dessas ordens supostamente separadas de seres compreendem e simpatizam uns com os outros é totalmente inexplicável é reconfortante e inspirador presenciar a sua devoção mútua os sete espíritos mestres e os sete diretores supremos do poder coligados são respectivamente os depositários pessoais do potencial da mente e do potencial de poder do ser supremo pois este ainda não os opera pessoalmente e quando esses coligados do paraíso colaboram para criar os servidores de Avona são pois assim um reflexo no universo central perfeito de certas potencialidades evolucionárias dos domínios do espaço tempo e tudo isso é revelado quando um servidor passa pela transformação da sua recriação acreditamos que tal transformação aconteça em resposta à vontade do espírito infinito sem dúvida agindo em nome do supremo os guias dos graduados não são criados pelo ser supremo mas todos nós conjecturamos que a deidade experiencial de algum modo está relacionada às transações que trazem esses seres à existência a Avona que agora é atravessada pelos mortais ascendentes difere sobre muitos aspectos do universo central tal como era antes dos tempos de Gran Fonda a chegada dos ascendentes mortais aos circuitos de Avona inaugurou modificações radicais na organização da criação divina central modificações sem dúvida iniciadas pelo ser supremo o deus das criaturas evolucionárias em resposta à chegada dos seus primeiros filhos experienciais dos sete super universos o aparecimento dos guias dos graduados junto com a criação dos supernafins terciários é indicativo dessas atuações de deus o supremo apresentado por um conselheiro divino de o versa continua o novo humano curta compartilhe inscreva-se torne-se membro deste canal apoie-nos muito obrigada ou inscreva-se e Obrigado.